Música Éramos homens e mulheres comuns, de várias gerações, de diferentes regiões de Angola e diversos percursos de vida. Música Tivemos uma das lutas de libertação mais longas de África, com uma guerra que durou 13 anos. Música Durante esses anos, vivemos a luta nos mais diversos cantos em Angola e no mundo. Música Nas diferentes regiões de Angola, sobrevivíamos, lutávamos, afirmávamos a razão da nossa luta. Música 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 Música